...de Climane, na primeira televisão online em Moçambique, Climane 24 horas. Toda a atualidade informativa da cidade já seguida. Banco Internacional de Moçambique apoia a reabilitação da Feira de Atividades Econômicas em Climane. Edilidade homenageia a Joaquim João, o antigo capitão da Seleção Nacional que perdeu a vida na última sexta-feira em Iambana. Manuel de Araújo enaltece o papel do Dom Jaime Gonçalves na consolidação da paz em Moçambique. O desenvolvimento dessas e outras notícias já seguido. O Milênio BIM entregou esta quinta-feira, 15 de abril de 2016, um cheque no valor de 50 mil meticais ao Conselho Municipal da cidade de Climane para apoiar nos trabalhos de reabilitação do mercado de Feira das Atividades Econômicas, destruído por um incêndio ocorrido a 8 de março último. No ato da entrega formal do cheque, o Presidente do Conselho Municipal de Climane, Manuel de Araújo, reconheceu o apoio disponibilizado como fundamental para o retorno às atividades comerciais, que são o sustento de mais de 300 famílias. A Feira de Atividades Econômicas era o ponto principal de comércio de abastecimento da cidade de Climane. Para nós, como manda a nossa tradição, os melhores amigos são aqueles que estão connosco nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. E o Banco Internacional de Moçambique tem sido esse amigo, que tem sabido estar connosco, muitas vezes até não estando connosco nos momentos de alegria, mas estando connosco nos momentos em que os amigos escasseiam, no momento em que nós precisamos de um homem, que é este momento em que os munícipes da cidade de Climane, os comerciantes do mercado da FAE e o próprio Conselho Municipal estão a precisar de hombros locais, de hombros regionais, mas também de hombros que possam vir de outras latitudes, quer para tudo nacional, quer internacional. O antigo capitão da Seleção Moçambicana de Futebol e do Ferroviário de Maputo, Joaquim João, morreu na sexta-feira, última aos 65 anos de idade, vítima de doença em Imbana, sul de Moçambique. O Conselho Municipal de Climane homenageia o desportista com a realização de diversas atividades. Destaque para a disponibilização de um livro de honra de condolências, onde os munícipes, desde o primeiro dia, apresentam mensagens de luto e pesar a família e a comunidade esportiva em Moçambique. Perdemos um grande filho, filho da cidade de Quilomane, apesar de ter nascido em Mopeia, mas os pais são cá de Quilomane, tivemos conhecimento do desaparecimento do nosso irmão, o JJ, Joaquim João, e não podíamos deixar aqueles que dedicaram o seu tempo para o desporto, para o bem do desporto e, em função disso, vamos ainda fazer mais eventos para que o seu nome fique marcado aqui na cidade de Quilomane. Joaquim João, também conhecido como JJ, foi um dos defesas centrais mais carismáticos do futebol moçambicano, com 62 internacionalizações pelos Mambas, tendo chegado a treinar no Benfica e em Lisboa, antes de cumprir serviço militar nas tropas colônias portuguesas. Nascido em 1952 em Moopeia, a província da Zambésia, representou, além do Ferro Verde Maputo, a equipa do Mashaquen, também na capital moçambicana. Colegas falam das qualidades de Joaquim João. Bom, a reação como tal não é muito boa, porque quando eu tomei conhecimento, também fiquei muito chocado, nem imaginava. Eu não conhecia ele agora, assisti em tempos quando eu era muito pequeno, e de lá para cá, na minha carreira também como desportista, foi meu treinador de futebol, e para além de ser meu treinador, também foi meu instrutor, porque o primeiro curso como treinador de futebol, eu, tive ele como instrutor, estava acompanhado aqui em Kilimano, com uma equipa que vinha da Alemanha, uma equipa também de técnicos. Depois, mais tarde, também fui ter com ele na Academia de Esporte Mar Esteves Coluna, em Maputo e na Masha. E ao longo da minha carreira desportiva como treinador, em vários campeonatos nacionais, sobretudo em camadas de formação, eu como treinador na altura do Ferroredo de Kilimano, já fui a vários campeonatos nacionais, ele sempre apareceu como um conselheiro, e sempre quis assistir às equipas da Zambésia. O presidente do Conselho Municipal de Kilimano, Manuel de Araújo, que participou nas cerimônias fúnebres, na sua mensagem de luto por ocasião de desaparecimento físico de Joaquim João, aproveitou para recordar as imensas qualidades do ex-atleta e capitão da Seleção Nacional de Futebol. O presidente do Conselho Municipal de Kilimano, Manuel de Araújo, participou no último sábado, 9 de abril de 2016, na cidade de Beira, a capital da província central de Sofala, junto com várias personalidades da vida política, religiosa, académica, entre outras, nas cerimônias fúnebres de Dom Jaime Gonçalves, Bispo Emérito da Beira. Falando aos órgãos de comunicação social, o autarca da cidade de Kilimano desafiou as forças beligerantes do governo e da RENAM a usarem o momento para declarar paz em Moçambique. Dom Jaime é dos poucos moçambicanos que não só foram os arquitetos da paz, como também ele foi o engenheiro da paz, o obreiro da paz e um imbondeiro da nossa paz. Esses três atributos cabem como se fosse uma luva numa mão. Portanto, Dom Jaime foi alguém que não só acreditou na paz, como concebeu por isso o arquiteto da paz. Ele concebeu o processo da paz. Porque também Dom Jaime foi o professor da coragem em Moçambique. Quando ninguém ousava desafiar o sistema, Dom Jaime desafiou o sistema. Dom Jaime desafiou a Samoa Maché a aceitar o caminho por baixo. Por isso, neste momento de dor em que dizemos adeus, a Dom Jaime, cabe a cada um de nós, e principalmente ao Presidente Nunes e ao Presidente de Acama, porque a melhor forma deles homenagearem a Dom Jaime não é fazerem discursos bonitos. A melhor forma do Presidente Nunes e do Presidente de Acama homenagearem a Dom Jaime é seguirem os ensinamentos de Dom Jaime, promulgando a paz. Dom Jaime Gonçalves foi um dos negociadores do Acordo Geral de Paz, assinado em Roma em 1992, marcando o final da guerra entre as forças da Frilhime e Renamo. Interpretivo na cena política nacional, Dom Jaime Gonçalves registrou em livro A Paz dos Moçambicanos a sua participação e visão sobre este processo que resultou no fim do conflito armado de 16 anos. Arcebispo emérito da Beira desde 2012, Dom Jaime Gonçalves foi Bispo de Ocesano entre 1976 e 1984, natural de Buzi, na província de Sufala. Dom Jaime Gonçalves completaria em novembro 80 anos de idade. A Paz dos Moçambicanos Legenda por Sônia Ruberti